O senhor acha que essa correria do governo federal para privatizar a Eletrobras tem, de alguma forma, um interesse eleitoral também de atrair apoio de setores graúdos do mercado para a reeleição do presidente Bolsonaro? Veja, esse segmento que consegue comprar é absolutamente minoritário. Então, quando você diz que ele pode querer e vai obter apoio eleitoral, nós estamos falando de dinheiro. Dinheiro para pagar robô, para pagar, para comprar votos de todas as maneiras possíveis e imagináveis. É claro que tem aí o interesse, porque, de forma, eu diria, muito popular, o Bolsonaro governa exclusivamente para os ricos. O Brasil e a Turquia são os únicos dois países no planeta que tem desemprego acima de 10%, de dois dígitos, que tem a inflação também de dois dígitos e que tem também juros de dois dígitos. E parece que não está acontecendo nada. Então, menos da metade da mão de obra brasileira está ocupada. 52% está desocupada. 19 milhões passando fome. Mais de 100 milhões com a chamada insegurança alimentar. Não sabe quando come e, com certeza, vai comer mal. É mais da metade dos lares brasileiros. Pois bem. Portanto, se busca apoio eleitoral, só tem uma hipótese. É grana. E não só eleitoral. Grana aí, digamos, não é para dar e vender. Eles doam dinheiro porque o governo vende a Eletrobras e é o nosso esforço para mostrar para as pessoas hoje, do povo brasileiro, porque as pessoas não fazem relação do preço da energia com a privatização. As pessoas, quando falam, por exemplo, que a Eletrobras aumentou o lucro dos acionistas, a maneira como essa informação é dada, das pessoas pobres, quase bate palma, que beleza, está sendo bem gerenciada pela sua, eu diria, o povo brasileiro é credo, ele acredita nas pessoas porque ele fala a verdade. Agora, quando vem a turma do mercado, é jogo bruto, pesado.